Eu tento digitar e não consigo, WTF do Koyama, parabéns, você conseguiu dessa vez Mas Kate Linjango contra a Syndra é ruim, mas pelo menos controlei sim, o nosso mano ali deu a calma Como ele é cego, ele não vai ver as traps que eu vou botar, então chama no... Bom, Headshot Não dá nenhum origem para jogar o Apex, legenda Não é de graça, tem que ter placa de vídeo, kkk, PC bosta não dá Porra isso, mas aí é qualidade de vida, né mano, você trabalha contra um PC bom pra você esquecer da vida e jogar, tá ligado? Poderia tá usando droga, poderia tá o que? Tá, mano, bebendo Coca-Cola, bebendo notebook, mas o que você faz? Você trabalha, você guarda o seu dinheiro, você compra um PC, você tá entendendo? Pra ter uma qualidade de vida, uma qualidade de vida, de vida Para jogar League of Legends, para jogar Apex Mas a escolha, a escolha é de quem? A escolha é sua, não é minha, é sua Eu... eu botei o Chroma? Não sei A pessoa que tem o PC bosta, ela tem porque ela quer ou porque ela não quer? É porque ela quer, porque se ela não quisesse Ela ia lavar o carro do vô, da tia, do pai Ia trabalhar no mercado, no McDonald's Ia fazer bico, trabalho pro coleguinha Ia fazer o que? Comprar um PC, ia demorar, ia, mas ele ia tá aí Ia chegar no intervalo? Ah, eu vou comer um pão de queijo Não, não vou comer um pão de queijo porque eu tô economizando pra comprar um PC Mas aí a escolha é de quem? É de vocês, certo? Então eu não posso fazer nada, se você escolher eu ter um PC com uma placa de vídeo Não roda o Apex, nem o League of Legends E o que vai restar pra você? Isso mesmo, acompanhar gameplays elevadas no canal do Youtube do Pimp Menta LOL A sorte de vocês é que existia, porque se não existisse eu, todo mundo ia tá fudido aqui Eu e vocês, certo? Porque quem não tem um PC bom, ia fazer o que? Não ia ter vídeo do Pimp E se não tivesse um vídeo do Pimp, eu ia fazer o que? Uma faculdade, trabalhar e me fuder Mas tamo aqui, todo mundo feliz Eu criando conteúdo, vocês gostando do conteúdo Mas o PC, quem escolheu não ter foi vocês E se for criança? Ah, criança dá o jeito, véi Eu na minha época cortava grama E mais, me digava no Natal Ano Novo, Bom Princípio Dia das Crianças me digava Na Páscoa eu não queria ovo, queria dinheiro Eu tenho que, mano, ser inteligente, tá ligado meu parça? Criança, mano, criança, tá ligado? Uma criança aí, vai, vamos supor uma criança aí Nossa, tô rosa, gente Coisa maravilhosa A criança, criança aí de família, classe média Tem que aproveitar as datas comemorativas Aniversário, dinheiro Natal, dinheiro Ano Novo, Bom Princípio Dia das Crianças Páscoa, que mais que tem? Dia do índio Sei, pede dinheiro E, mano, fala Papai, eu quero um PCzinho Vai no McDonald's, pede o quê? Pede o lanche do dia Não pede o Maclunch feliz, tá ligado? De pouquinho em pouquinho Caralho, viado Meu Deus, eu comprei o item errado Puta, comprei o item errado Puta, não dá pra vender, mano Vamos fazer o seguinte Da Lish Red É o Gunco 2 Upo, DoB e GG Tá mec, rapaziada, tá mec Tá tudo sob controle Eu levou top, Upo no top Ah, não tive Lish mesmo Da Riven, ela que se foda, velho Vai dividir XP comigo É até bom, pô Ter um anel de Doran Pra Caitlyn de Angol Rumfa demais Ah, Mac, nem perdi vida Olha o Rodriguinho Olha o Rodriguinho do jeito que tá aqui, fi Vai morrer pra nós O cara mandou me interroga Vai me trollar? Mano, falta 156, velho Pega aí, mano Deve o cara Vai, mano Mata o cara, seu arrombado Ah, velho Que dificuldade do Loelo de ajudar os amigos, velho Ah, velho Não dá Estuda, Riven, seu arrombado Caralho, velho A gente é um time, cara Ah, velho Não é possível, velho Não é possível Não é possível Mano, custava o cara matar Eu da B Comprar a porra do item Que eu esqueci Jesus, mano Jesus Puta, que pariu Jesus, cara Que agoniante Eu fiz merda Propus uma solução inteligente E o cara fica de mimimi Caralho, velho Bom, tá suave Tô no spike Eita, fodeu Tá mech, tá mech Tá rumpfando, tá rumpfando Aí, ó Easy, rapaziada Os caras não respeitam a Caitlyn do pai, velho Não respeitam Os caras não respeitam, velho Mano, a brisa é da Caitlyn, velho É se fazer a jungle do mato, fi Eita Tem nem a brisa, né Mano, eu acho que eu vou fazer E se eu fizer Caitlyn full AD, rapaziada? Cês acham que vinga, mano? Eu faço item AD Pá, dá jungle Pá, pá Q, ult Q, ult Mas eu acho que é da hora, hein, mano Pô, meu quizão vai machucar, viado Se eu ficar afidado O bom é que eu tenho as traps anti-invade, fi Se o cara invadir e pisar na trap Ele só se fode O lado ruim é que a jungle não pisa na trap, né, velho NA Riot Ele tá aqui, certeza Ih, toma o kite Pega esse arrombado Ah, mano, eu não tô botando fé, zilha Ah, zilha, na moral, mano Ah, NA zilha, mano Como que o leite... Ah, ainda perdi o aronguejo Ha, ha, ha Vou invadir de Caitlyn, fi Olha a ousadia, mano Olha a ousadia, meus parceiros Ah, mas não vai dar tempo, não, mano Cara, vou agancar, fi Vou agancar, vou agancar Bora, família Meia, aí vocês correram pro lado errado, rapaziada Cheguei, cheguei O bonde tá em peso Tá, mec, tá, mec Será que eu morro no face check? Tá, mec, tá, mec Botou a trap Olho no lance Cadê esse arrombado? Vai, vai, zilha Vai, flash, que é, zilha Ah, ele não vai morrer, mano Não dá, velho Não dá pra jogar de Caitlyn de Angle com um time ruim, cara Pô, zilha Ajuda a nós, mano E Caitlyn de crítico vai ficar boa ainda, velho Vocês vão ver Só que eu acho que uma botinha tá fazendo falta de ataque speed, mano A botinha de ataque speed não pode faltar, tá ligado? Vou fazer um gank pela lane aqui, meu marotado Esperar, vou esperar Aí, o maluco beitou Feitou bem pra caralho, né, mano? Falou, mano Não tem como fugir da minha Caitlyn, filho Que gank, rapaziada Que gank Vocês vão falar Não, foi a noção de jogo Não foi, mano É o campeão, velho O campeão é a Caitlyn, rapaziada Encaixa bem pela lane os ganks, tá ligado? Pô, minha ult tá dando um daninho já, hein, rapaziada O bom da trap é isso, filho Tu bota no cantinho e já era Olha lá Olha lá o Leicinho O Leicinho não sabe o que faz Tá ligado? Olha lá Olha lá onde ele tá Olha lá, olha lá Tomou o teleguiado Ai, velho KS Nossa, jogou bem Prau Prau Foda-se Tem que respeitar, velho Olha lá, olha lá, rapaziada Olha lá Eu vou ensinar agora Eu vou ensinar como é que faz um bom invade de Caitlyn Você vê, hein Beleza Botou uma trap ali A outra você bota aqui, ó Dale Dale Puta que bosta, velho O cara saiu Mas já deu pra pegar a visão já, né Como é que Como é que tem que ser um invade? Agora eu vou fazer esse drag aqui E pá Vamos ver aí se eu vou conseguir ficar afidado nesse jogo Os caras lá tão passando fome Pega o carangote aqui E pá Ah, esse bombeta Minha é tudo, né No LOL Ah, Morgan Olha lá, olha lá Fica tancando os minhas Pra você ver aí, ó Ui, a vida do maluco, mano Aí eu já chego como Flash Nossa Eu elei, velho Eu sei que eu elei demais Ia dar flash smite Toma Deu de jogo, parça Vocês vão ver quando eu fechar a dractar Não faz sentido o Caitlyn Jango ganhar, velho Eu sou mono Sei o que tô fazendo Não é gelo que isso acontece Tem que pisar na trap E tá fudido Burstado Completamente Caiu no meu combo, filho Olha o dano Que a ult já tá dando, rapaziada 300 e não sei quantos É o bagulho da Cait, filho É você ir botando as traps no mato O cara caiu, plau Olha lá Quem vai ultar Obelimenta Obelimenta Matou E agora? Olha aí Tá muito alegreado É que a gente tá enfurecida, rapaziada Pisando nas inimigas, fiote Vai ver Será que se eu chamar ele vem? Será que ele vem pro duelo? Será? Eu tô boladão, hein, mano Acho que ele tá em choque Você tá em choque! Olha ali, olha ali Plau Me fudeu, mano Toma Toma! Só no poke Só no poke Tá tomando poke Tá tomando poke O cara não tá entendendo nada O cara não tá entendendo nada O combo Agora vocês vão ver a ult Quanto que vai dar de dano Não, você não vai fazer isso, né? Não, 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 não Ah, velho, really? O brawl tá ligado Plau Nossa senhora Oute tá dando quase 900 de dano Na teoria Olha o flash, olha o flash agressivo Eita Secoelhei Secoelhei mas tá bem Deixar o Kate passar, fiote É isso aí, minha jungle Ninguém aguenta Cara, infelizmente não é mérito seu, é demérito do Lee Como você pode afirmar Isso com tanta certeza O cara tá diminuindo a minha gameplay Falando que foi o Lee que trollou, velho Não tô entendendo nada, mano Primeiro porque ele perdeu em vez pra você, não deu um gank de Lessin Conte-me mais, Toboco É, o cara é o Toboco, né, tá narrando o que o Lessin fez Nossa, olha o teleguiado, olha o teleguiado, rapaziada Ih, vral Na budinha, não dói Se fodeu Olha o Sigizão, Sigizão rufando O Sigizão tá rufante, fi Agora vai, agora encaixou Olha o Sigiz, olha o Sigiz Toma, 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 toma Nossa, ia matar Puta merda E essa foi a minha insana Kate Nindjango E agora falou, vamos de criação de conteúdo no Rael Ah, tem que instalar o Origem pra instalar o Apex Ah, vamos Espada do Rei Eu te caitei Olha o Educar Kashi-sensei Olha pra mim Olha o que eu fiz Viver na vida sempre por um triste E aí